Boa noite a todos vocês. Parabenizar o grupo que representou tão bem os tipos de violência de que a mulher diariamente é vítima. E olha que nós não estamos retratando ainda uma questão muito grave e que deve nos preocupar a todos nós. É o fato da existência das vítimas invisíveis da violência doméstica, que são os órfãos. Como estão essas crianças que há 18 anos perderam suas mães? Quem conseguiu cuidar delas? Quem conseguiu educá-las? Quem conseguiu retirar delas o trauma que elas têm por terem visto seu pai matar sua mãe? Então, essa preocupação é uma preocupação minha, uma preocupação do Instituto. Estamos há 18 anos, não. Nós criamos o Instituto Maria da Penha em 2009. Estamos fazendo 15 anos de Instituto. e nós trabalhamos a questão da conscientização sobre os direitos da mulher. E temos tocado muito nesse ponto sobre a criação dessas crianças. Com quem foram criadas, o que aprenderam e o que estão levando para as suas vidas. Estão repetindo o que viram o seu pai fazer com a sua mãe? Com certeza, porque nossas crianças não estão sendo educadas para desconstruir a cultura machista em que elas vivem. Essa cultura do machismo, do racismo e todas as outras culturas são criadas, são vividas dentro das casas das pessoas, dentro das comunidades. E não existem ainda políticas que desconstruam essas violências adquiridas dentro de casa. Importantíssimo que nós, do Instituto, estamos com um projeto, temos um projeto no Instituto, um deles que é levar a conscientização da lei Maria da Penha nas escolas através da música e do cordel. Vocês podem obter maiores detalhes no site do Instituto. E nós lançamos aqui em Fortaleza e estamos trabalhando para que seja lançada em outros estados a prateleira Maria da Penha, que são exemplares de cartilhas que foram criadas ao longo da criação da lei Maria da Penha, inclusive logo no início da sanção da lei. E essas cartilhas são cartilhas muito educativas, numa linguagem infantil fácil, das crianças dentro da escola se conscientizarem em relação ao respeito ao outro, para evitar a violência que nós temos encontrado, temos tido conhecimento que existe nas escolas. E essa prateleira Maria da Penha deve constar... Nós vamos concluir esse projeto. de que ela pode estar em qualquer lugar, não só na escola, mas dentro dos escritórios, dentro da unidade de saúde, um local público, onde for possível, porque, no caso, a escola pública pode conseguir essa cartilha, mas a escola privada pode também, através desse projeto imprimir essas cartilhas gratuitamente e levar essa conscientização do respeito ao outro para todas as pessoas que encontrarem no seu caminho, até no seu supermercado, uma prateleira Maria da Penha com essas cartilhas, que não são cartilhas atuais, mas traz atualidade da lei, desde o seu início, os tipos de violência, como conhecer, como sair, que medidas tomar, onde procurar ajuda. Então, eu quero dizer que eu quero parabenizar a Caixa Cultural por esse espetáculo, parabenizar vocês que se envolveram neste trabalho e dizer que nós precisamos desconstruir, sim, as culturas do ódio da sociedade, e somente através da educação essas culturas são desconstruídas. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu do apanho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.